Hoje nós vamos, mais uma vez, completar toda a nossa Pokédex Mega Shiny. Sim, nós vamos conseguir coletar todos os Pokémons Mega na forma Shiny no dia de hoje. E a gente vai fazer isso junto, porque só falta um Pokémon e ele tá agora disponível nas redes. Fala família, muito prazer. Pra quem não me conhece, eu sou o Chris e eu tô aqui pra começar o nosso vídeo. Rapaziadinha, hoje a gente tá saindo aqui pra aquela caminhadinha e já tamo com o nosso joguinho aberto aqui pra gente poder caçar uns Pokémons e temos Pokémons do tipo metal spawnando com maior frequência. Então a gente vai tentar encontrar ele, o Narigudo Nosepass. Esse Pokémonzinho aqui, ele fica todo amarelinho, todo dourado quando a gente captura ele. Então eu quero muito conseguir, porque todo Pokémon amarelinho pra mim eu fico apaixonado porque parece que ele é feito de ouro. E quem não gosta de ouro? Mas tudo bem. Rapaziada, tô indo num lugarzinho aqui do meu condomínio que tem muito Pokémon spawnando e uma coisa importante de se lembrar. Saí de casa e já dei aquela passada no protetor solar. Então tamo tranquilão. Mano, hoje tá 24 graus. Então tipo assim, tá uma temperatura mais de gente, mais pra ser humano mesmo. Porque geralmente, acho que vem umas temperaturas pra camelo aqui em Orlando. Mas hoje tá pra ser humano. Então a gente vai aproveitar pra caçar. Tem um Transformer vindo atrás de mim? Que isso? Ah, um caminhão de correio. Tudo bem. Vamos lá, rapaziada. Bom, opa! Pokémonzinho novo. Chama! Olha ele aí, ó. Caraca, o bichinho é barulhento, tá? Mas bom, voltando aqui, conseguimos o novo Pokémonzinho que parece muito um oriço. Parece muito um Hedgehog, que é o Pokémonzinho que o Sonic é. Então vamos ver se a gente consegue capturar ele aqui rapidinho. Se eu não me engano, ele é tipo metal. Porque é um evento de tipo metal. Então o correto é spawnar Pokémon metal, né? Se lançaram um Pokémon que não é metal, o negócio ficou estranho. Tá, vamos ver aqui. Registrado na Pokédex, nosso primeiro Pokémon do dia. E ele é metal e elétrico. Interessante. O cara é praticamente um para-raio. Boa, boa. Tá bom, deixa ele guardado que ele pode ser útil. E vamos continuar os nossos Shiny Shacks insanos. Eu vou pegar esse bichinho aqui, mano, porque eu tô ligado que ele é muito bom pra gente poder fazer Raid. Então vamos capturar os Magnamites. Chegando ali embaixo, a gente começa a dar só Shiny Shack, porque ele tem muito Pokémon. Obviamente também, rapaziada, que com o lançamento do Mega Aggron, o novo Mega disponível, a gente também teria ele spawnando pelo mapa. Então tá cheio de Aron aqui spawnadinho pelo mapa. A gente já tem um Shiny, mas acho que a gente não tem a família completa. Então eu vou dar um Shiny Shacks neles aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa interessante. Vamos lá, chegamos. Ginásio da Piscina. Esse aqui é o lugar incrível que tem muito Pokémon. Então vamos dar um Shiny Shacks aqui e ver o que a gente consegue. Obviamente que eu vou me instalar aqui na sombra, porque eu não sou bobo nem nada. E olha aí, rapaziada. Bom, eu já vi esse lugar com mais Pokémons. Mas tudo bem, não tem problema não. Aqui dá pra quebrar um galho também. Como a nossa Ultra Ball acabou, eu acho que vai ser um pouco complicado a gente capturar todos os Pokémons. Então eu acho que eu vou focar ainda mais Shiny Shack. Se bem que a gente capturou com a Pokébola aqui, mas tudo bem. Vamos tentar no Shiny Shack mesmo, porque eu acho que assim a gente vai mais rápido. Editor, sequência de Shiny Shack, por favor. Bom, rapaziada. Esse aqui foi o último. Temos o Shiny Shack rápido aí, mas acabou que a gente não conseguiu nada não. Mas de boa. Cara, eu tô impressionado. Esse protetor solar me deixou muito mais tranquilo. Eu tava sentindo como se o sol não estivesse tocando na pele, mano. Isso é ótimo. É como se tivesse uma camadinha me protegendo. Uma coisa que eu percebi que eu esqueci é que eu não passei no rosto. E é muito importante passar no rosto. Mas tudo bem. É porque o protetor solar que eu uso, ele é de espirrar, de spray. E aí você não pode passar no rosto direto. Você tem que passar na mão e passar no rosto. Aí como tem esse adendo adicional, eu acabei esquecendo. Caraca, cheio de carro aqui do nada. Mas tudo show. Ou nenhum vai vir pra esse lado. Então a gente só continua caminhando e dando o Shiny Shack. Bom, aqui no ginásio da piscina não tinha muita coisa. Vamos ver se no parquinho do castelo a história vai ser outra. Vamos capturar esse cara aqui. O parquinho do castelo tá logo naquela direção. Então já já a gente chega. E tem um pessoal passeando com um cachorro ali. Belezinha, rapaziada. Chegamos no parquinho do castelo. E já tá lá barrotado de Pokémon. Apareceu aqui um Shroom. Um Shroom. Esse Pokémon é muito legal. Eu adoro a forma Shiny dele. Então por isso que eu tô capturando. Eu quero muito conseguir usar ele no PVP futuramente. Eu tenho um Shinyzinho. Eu queria muito usar ele lá. Seria incrível. Mas por agora não dá. Então a gente só continua caçando. Eu achei estranho ele aparecer, né? Porque tá aparecendo um Pokémon do tipo metal. E aí do nada vem um monte de Pokémon do tipo planta. Mas tudo bem. Não vamos reclamar. Pokémon é Pokémon. A gente pega tudo que vier. E prontinho. Um ambiente para humanos. Tá, vamos lá, rapaziada. Eu vou dar aquele Shiny Shack rápido. Então cola comigo e vamos ver o que vem. Esse aqui. Não. Acho que eu não tenho Shiny. Aqui. Não. Não, porém. Bom, rapaziada. Abrimos tudo que deu. E a gente não conseguiu nenhum Shiny. Tudo bem. Demos o Shiny Shack que dava aqui. Vou capturar um Pokémon ou outro. Opa. Esse Bronzor aqui eu não cliquei nele não. Não é Shiny. Tá. A gente ia ter a família do Bronzor completo. Então ele não seria um bom Shiny para se pegar agora. Caraca. Eu não liguei meu Incenso da Aventura. Que loucura. Viajei. Mas tudo bem, rapaziada. Bom, fizemos a nossa caçada pelo condomínio. Eu vou voltar para casa agora dando uma olhada no Incenso da Aventura. E quando a gente chegar lá, a gente vai fazer as nossas primeiras Mega Rages de Groundon. Então fica ligado aí e coloca a gente que a gente vai pegar o nosso primeiro Mega Groundon. É Groundon? Eu estou falando errado, né? É o Agron. O primeiro Mega Agron Shiny Mega que existe no mundo. Vambora, meu guerreiro. Bom, rapaziada. Estamos de volta, estamos no nosso estúdio e conseguimos. Usando todo o nosso conhecimento de network, todas as pessoas que a gente conhece, a gente conseguiu receber um convitezinho. Estamos agora numa raid, uma Mega Raid, corrigindo de Agron. Vamos fazer agora o nosso Mega Agron. E pelo que eu estou vendo, rapaziada, a partir de agora, não sei se isso vai mudar, mas a gente está conseguindo conseguir Candy. Candy não. Mega Energy, que é o que a gente usa para Mega Evoluir, fazendo uma única raid. As primeiras Megas Evoluções, a gente precisava fazer de 3 a 4 raids para conseguir Mega Energy suficiente para fazer a Mega Evolução. Só que agora está diferente. O Mega Lakazan, que foi a última Mega que a gente fez, a gente conseguiu fazer uma raid e conseguir Mega Energy mais que o suficiente para poder Mega Evoluir o nosso. Então vamos ver se a gente vai dar a mesma sorte aqui. Colocaram a gente numa raid com 20 pessoas. E, mano, eu acho que a gente vai conseguir fazer a boa aqui, pelo menos eu espero. Vamos lá. Cara, isso aqui vai ser muito rápido, né? Pelo amor de Deus. Mega Raidzinha, beleza. Eu vi uma coisa sobre o Agron que me deixou um pouco chateado. Que, na minha opinião, não faz muito sentido. Que foi um Downgrade do Pokémon. Quando você melhora alguma coisa, você faz um Upgrade. Quando você piora, você dá um Downgrade. Na minha opinião, isso aconteceu com o Mega Agron. O Mega Agron, ele é um Pokémon do tipo Metal. Só que o Agron é um Pokémon do tipo Metal e Pedra. Então o Agron perdeu uma tipagem. Porém, há mais nele que era o dano de tipo lutador. Porque se ele fosse Metal, ele tomava duas vezes mais dano de tipo lutador. Se ele for Metal e Pedra, ele toma quatro vezes mais dano. Só que, obviamente, a tipagem tipo Pedra também dava outras vantagens pra ele. Então, mano, é... Não sei. Eu não sei se isso foi bom, não. Acho que seria melhor se ele tivesse duas tipagens. Pra mim, toda Mega Evolução tem que ter duas tipagens, mano. Na Mega Evolução, ela tem que ser um bagulho revolucionário. Ela tem que ser algo diferente. Então, uma tipagem só, eu estranhei. Eu estranhei. Ainda mais que antes dele Mega Evoluir, ele tem duas. Então, pra mim, não fez sentido ele perder uma. Mas, é... Não sou eu que decidi isso. É a Niantic. É a Niantic. Deixa a Niantic decidir. A Niantic não, né? A Pokémon Company, que ela só tá seguindo o jogo. Mas, beleza. Vamos lá. Conseguimos terminar. Tá aí. 225 Energies. Então, tá confirmado. Por enquanto, tá sim, rapaziada. Você faz uma Mega Raid. Se você terminar lá rápido, você pode conseguir aí Mega Energy suficiente pra já fazer sua Mega Evolução. Então, lembrando que ele pode vir Shiny. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Shiny Shack de Mega. E... Não veio Shiny, mas o bicho é bonito. Rapaziada, uma coisa importante. Toda vez que um Pokémon Mega Evoluído é lançado no jogo e ele tem a forma Shiny liberada, ele automaticamente libera o spawn Shiny da evolução. Então, tipo assim, o Aggron evolui pro Mega Aggron. Se você encontrasse um Aggron na natureza, há alguns dias atrás, você não conseguiria encontrar ele Shiny. Não tinha chance de Shiny. Agora tem. Se você encontrar um Aggron na natureza, ele pode vir Shiny. Então, isso é uma coisa interessante. A partir de agora, Aggron pode spawnar Shiny. Não é tipo a primeira evolução dele, não. É a última. Esse bicho é um grandão aqui, brilhando na sua tela. Isso seria interessante. Então, a gente pode aí caçar mais futuramente. Bom, eu vou tacar uma banana nele, porque ele tá mexendo muito, mano. Aí, pronto. Aí, acertamos o Excellent e tudo mais. Pelo amor de Deus, estamos bem demais. Completamos uma missãozinha ali, coisa linda. Ai, safado. Pô, ele podia ficar, mano. Vou jogar outra banana nele. O ruim da banana é que não aumenta a chance de captura, né? Então, a gente fica com essa defasagem. Mas, tudo bem. O importante é acertar qualquer bola. Vamos lá. Pô, será que a gente não vai pegar ele, mano? Caraca, eu vou tacar o Golden Raspberry mesmo e tentar a boa ali na hora que ele for bater. Vamos lá. É, tá bom. Acertamos, acertamos. Vamos ver se agora ele fica. Pelo amor de Deus, né, meu guerreiro? Você não é lendário. Vai com calma. Aí, ficou. Beleza, ele só queria a Golden Raspberry dele, tadinho. Tá bom, tá alimentado. Aí, ó. Tipo metal e pedra, mas é isso. Vamos ver se ele é bom. É legalzinho, legalzinho. Se viesse Shiny, seria legal. Mas, obviamente, eu já vim pronto pra isso. E nós já temos o nosso Agron Shiny prontinho para ser evoluído. Então, agora, rapaziada, a gente vai adicionar o último Mega Shiny que a gente precisa. Então, vamos lá. Mega Evoluir. Nossa, ele vai ficar com 1.501 de CP. Eu não vou dar power up nele, então vai assim mesmo. Rapaziada, Mega Energy colocada. Vamos ver esse bichão aqui na nossa conta como fica. Começando a Mega Evolução. E tá... Uh! Caraca! Que isso, irmão? Oh, isso aqui é muito irado. Eu nunca tinha visto. Eu achava que eu lembrava como que ele era, mas eu não fazia ideia. Caraca, surreal, mano. Lindo, lindo. Olha isso. Cara, eu gostei muito que o capacete na cabeça dele parece muito um capacete samurai. Se você puder aí, ó. Editor, coloca um samurai com um capacete desse aqui, ó. É aquele samurai que tem um capacete assim, tá ligado? Uh! Eu gostei disso aqui, mano. Muito lindo. Muito lindo. Inclusive, rapaziada, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu passei meio que um perrengue com esse cara. Porque simplesmente eu entrei em choque e comecei a ficar eufórico aqui dentro do meu quarto. Porque eu achei que ele era o Guzlord. Se você não sabe, o Guzlord é essa outra bicha aqui, ó. Coloca o Guzlord aqui pra rapaziada ver. Ele é um bichão gordão assim, que fica com o bocão aberto. E aí apareceu a silhueta do Aggron na minha tela. Imagina isso daqui, só que todo preto. Sem detalhe nenhum. Eu achei que era o Guzlord. Então, eu fui tapeado. Eu achei que ia pegar um Guzlord e, de repente, eu abri a raid e era um Mega Aggron. Tá, tudo bem. É porque eu vi algumas coisas. Era antes que soltou alguns vídeos. E nesses vídeos mostrava a Celestela, que foi liberada. Mostrava a Cartana, que também foi liberada. E mostrava o Guzlord, que também não foi liberado. É, o Guzlord não foi liberado. Só que como eu vi os vídeos, eu achei que ele tinha sido liberado. Na hora que eu vi a silhueta no mapa de um bichão grandão. Eu falei, é ele. O Guzlord tá aqui. Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Ó, inclusive, completamos aí a missão de evoluir 24 espécies. 24 Mega Evoluções já registradas. E a nossa Pokédexzinha de Mega agora aqui, rapaziada. Bala na bala. Eu não sei que Pokémon é esse aqui, mano. Pokémon 354. O que de acha é isso? Será que a Alexa me fala? Alexa, qual é o Pokémon 354? Ele não falou o Pokémon 354. Ele tá falando do episódio 354. Olha só, rapaziada. Pokémon 354 é o Mega Bennett. Ele já tá aqui na Pokédex, só que ainda não foi liberado. O que tudo indica que o Mega Bennett pode vir agora no Halloween. Ai, meu Deus. Caraca, que da hora, mano. Bom, ó. Já que cada fileira aqui tem 5 Mega Pokémons. A gente tem agora 5 fileiras. Então, a gente vai completar logo, logo 25 Pokémons registrados. Vamos registrar ele aqui. E prontinho, rapaziada. Se a gente colocar por ordem de número, a gente tem aí... Minossar, Charizard, Y, EX, Blastoise, Beedrill, Pidioto, Alakazam, Slowbro, Gengar, Gairadus, Amphorus, Stilix, Houndoom, Mega Agron, Manic Trike, Altaria, Abisol, Lachios e Lachias. E também temos ali a Lupone e também o Abomasnow. Nós temos aí 20... 21? Isso aqui tá errado, não. Calma aí, tá faltando Pokémon aqui, rapaziada. A gente tem 20 Pokémon... 21 Pokémon... Não, alguma coisa... Tá errada. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Deixa eu verificar. A primeira fileira inteira. Ah! Já descobri, rapaziada. Vamos aqui, ó. Já sei, pô. Agora foi. Pera aí, cadê, ó. Mega Shine. Vamos adicionar mais Pokémons aqui. Temos o Mega... Não. Qual que era? Quero que a gente vê ali. Ah, tá. O Scissor. Temos o Scissor. Aqui, ó. Scissor Shine. Ele pode Mega Evoluir. Temos o Aerodact... Cara, não temos Aerodactilo Shine. Não completamos a Pokédex e Shine. Mas acho que a gente tem... A gente tem Kangaskhan Shine. Acho que a gente tem Kangaskhan Shine. Temos Kangaskhan Shine. Deixa eu botar aqui, então. Bota aqui, ó. Kangaskhan... Cadê, cadê? Kangaskhan e tá aqui, ó. Prontinho. Caraca, mano. A gente tem 23 Pokémons Mega Shine. Shine. Tá faltando um. Eu não sabia. Caraca, onde que eu vou arrumar um... Ai, meu Deus. Aerodactilo Shine, mano. A gente vai ter que chocar o ovo pra conseguir. Dá sorte de conseguir, mano. Eu não quero trocar com ninguém. Eu quero conseguir na raça. E a gente vai conseguir. Eu prometo pra vocês, rapaziada. Uma hora ele vem. Mas tudo bem. Bom, apesar de hoje a gente não ter conseguido... Nada de muito interessante na nossa caçada matutina. E também a gente ter conseguido nada no incenso da aventura. A gente foi tapeado pelo Mega Agro. Porque eu achei que hoje seria o dia que eu ia conseguir o meu Guzzlord. E eu fiquei um pouquinho decepcionado. O que ajudou é que o Agroon até que é legal na forma Mega dele. Mas a gente vai continuar tentando logo, logo. O Guzzlord já ser liberado. Talvez quando eu poste esse vídeo aqui ele já foi liberado. E eu não tô sabendo. Então, rapaziada. Basta esperar. Bom, galerinha. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê por aí. Eu vim no Inessa. Valeu, falou e tchau.